Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje, dando início aí a cobertura de um novo jogo, né? Que, meu, tô atrasado pra caramba, há muito tempo já devia ter falado alguma coisa a respeito Mas, velho, vocês conhecem o meu corre, né? Vocês conhecem a correria do Liu aqui Mas, enfim, Ghost of Tsushima! Sim, caras, nós vamos falar desse novo jogão que está às portas aí, né? Talvez, mas antes, já desce o picote no botão do like pra mostrar quem manda nessa bagaça, velho E se você ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, vai lá, se você gostar, meu, se inscreva hoje E seja membro dessa família astronômica Bom, meus amigos, é impossível negar, né? Que, de longe, Ghost of Tsushima se tornou um dos maiores hypes da comunidade gamer Logo que ele foi apresentado lá no seu primeiro trailer em 2017 Como vocês podem ver, né? Nas imagens aí rolando Por mais que a gente já conheça, né? O padrão de qualidade de um exclusivo Ghost of Tsushima, aparentemente, meu, vai ultrapassar todas as barreiras gráficas já vistas num jogo Desenvolvido pela Sucker Punch Production e publicado pela Sony Interactive Pra Playstation 4 e, obviamente, né? Playstation 5 Ghost of Tsushima nos traz um game de ação e aventura em terceira pessoa E, pelo que a gente já viu no gameplay da E3 do ano passado, muito stealth O jogo, ele vai ser em formato de mundo aberto, né? E a gente vai ter acesso a todo o seu conteúdo pra explorar como a gente quiser Sem ponto de destino, até Trazendo, assim, maior imersão no gameplay No game, nós somos Jin Sakai O último samurai vivo da ilha de Tsushima Durante a primeira invasão mongol ao Japão Ao que parece, pessoal, Jin vai ter que se tornar mais do que um samurai comum Mas sim um guerreiro em posse de um novo estilo de luta devastador O caminho do fantasma Pelo próprio nome, né? Do jogo, pessoal Tá claro pra mim que o grande tchan, né? Do projeto É o foco nos assassinatos mocosados, tá ligado? A gente viu durante o gameplay que a shibata vai estralar em combates cara a cara Mas o brilho do negócio vai ser limpar geral de forma silenciosa e imortal Tem até um esquema, né? Que foi mostrado já Que você marca seus inimigos E quando você ataca o primeiro, a câmera entra em slow motion E você pode retalhar todo mundo Sem dar a eles a chance, né? De revidar tal Caras, quando eu vi isso aí no ano passado Eu pirei, eu pirei E vocês veem, né? Ano passado Eu tô muito atrasado com a cobertura desse jogo Mas antes, tarde do que nunca, né, pessoal? Uma das coisas que mais me prendeu, né? Nesse jogo É o fato dele ser um game bem pé no chão Pelo menos é isso que ele tá dando a impressão, né? Ele é bem pé no chão Perto dos games, da mesma temática que a gente tá acostumado Eu mesmo, né? Eu joguei pela primeira vez um jogo de temática samurai Lá em Onimusha 3 Quem lembra? Né? Jogão, cara Quem conhece o game Sabe que ele tem um forte Uma forte representação No lado magia da coisa, né? E, sinceramente Até hoje, é um dos remakes que eu mais sonho Depois de Onimusha Eu voltei a jogar outro game semelhante com Nioh Tá? É... Meu Jogo excelente Passei um ano no maior perrengue pra zerar Porque ele é bem difícil, né? Cês sabem disso e tal E, inclusive, a gente vai ter agora em 2020 O segundo game, cara Que, assim como o Onimusha Também possui uma cultura mitológica muito braba É legal? Sim É legal pra caramba Mas quando surge um negócio Igual Ghost of Tsushima, meu Com temática japonesa Que a gente pira por aqui Mas, dessa vez Contando uma história Que se passa entre acontecimentos reais, né? Coisas que realmente aconteceram Com um personagem diferenciado Que, pelo que eu pude entender A única... A única diferença, né? Dele pros inimigos É o fato dele ser mestre na arte De fatiar o tronco dos outros De baixo pra cima De cima pra baixo E, na moral, só nisso Já se destaca demais Você não vai ter o apoio de truques Magia Ou espíritos guardiões, né? Pra derrotar os seus inimigos Você literalmente precisa dominar o stealth no jogo, né? Pra fazer bonito E acertar o tempo correto Da defesa Talvez aí do parry, né? Do contra-ataque e tal E se você obter sucesso nisso aí Como recompensa A gente vai ver as mais belas finalizações Que um game dessa temática Já mostrou pra gente, velho De brinde Até aquela icônica limpezinha na espada Usando o braço e tal Tem no game Show demais, né? Jin Sakai Teve sua voz emprestada E também a captura, né? Do ator Daisuke Tsugi Esse ator já trabalhou em outros games Como Death Stranding Call of Duty Black Ops 4 E até fez participação no incrível filme Cartas de Iwo Jima Quem ainda não viu Veja que, meu É incrível mesmo E claro Claro que ele não deixou em segredo A sua participação em Ghost of Tsushima E lotou as redes sociais de fotos no estúdio Eu faria a mesma coisa Claro Como eu já falei pra vocês O game, ele vai retratar A primeira invasão mongol ao Japão Lá no ano de 1274 Caras, não sei se vocês conhecem, né? Já essa história Mas vamos abordar um pouquinho Pra que vocês fiquem por dentro do clima Do que vai acontecer aí Liderados por Kublai Khan O neto de Genjinskan Os mongóis estavam desenfreados E de fato Os caras estavam conquistando Todo o extremo oriente Logo depois que eles conseguiram tomar Coreia Eles investiram contra o Japão E dominaram, meu Rapidamente As ilhas de Iki E de Tsushima Mas não avançaram muito mais que isso Vocês já vão entender Kublai Khan Esse cara, meu Ele queria invadir, né? O território japonês Bem antes Mas ele não tinha os recursos pra isso Até que lá em 1274 Com aproximadamente aí 15 mil soldados chineses E 8 mil coreanos Tentaram a sorte, meu E é importante, né? Citar esses caras Os chineses e os coreanos Porque eles eram a maior massa, né? Do exército mongol Acreditem se quiser Porque nessa época Os mongols já haviam, né? Conquistado a Coreia Como eu falei E os chineses também Então, né? Tiveram que ajudar no quebra-pau Não teve jeito Os guerreiros mongóis Eles foram um baita problema Pros japoneses Pros samurais e tal Porque ninguém tava acostumado Com as táticas dos caras E as armas que eles usavam Quem nunca viu um documentário Sobre os guerreiros mongóis Dá uma espiada Vale muito a pena Os caras eram sim De botar muito medo E a forma com que eles atacavam, né? Cavalgando E ao mesmo tempo aí Atirando suas flechas Até hoje É assunto pra se admirar, meu De início Como eu falei, né? Eles se deram bem Mas logo eles começaram a ter também Baixas bem significativas E rebeliões Olha só E rebeliões entre os coreanos E os chineses Contribuiu muito Pra que eles recuassem Até o litoral E quem diria Uma forte tempestade Acabou varrendo Todo mundo, cara Olha que sorte, né? Dos caras Pô, meu Que merda Mais tarde Kublai Khan Ele tentou investir de novo Um ano mais tarde Ele tentou investir outra vez Contra o Japão Só que dessa vez Os japoneses Obviamente Já estavam esperando Estavam mais preparados E com uma linha bem extensa De defesa No litoral Eles conseguiram De maneira bem Básica e fácil Barrar qualquer coreano Ou chinês Que tentava passar por ali Mas adivinhem Velho Parece piada Um tufão Muito forte Passou no litoral De novo Por dois dias seguidos Destroçando muito Dos navios mongóis Cara De novo, velho Pô, um ano depois De novo a mesma coisa Se existe um deus do mar Esse cara com certeza Deve ser muito cabreiro Com os mongóis Velho Duas vezes Kublai Khan Depois disso Até tentou Ele até fez Planos aí Pra um terceiro ataque Mas o cara Tava sem recurso E acabou por desistir De vez Do Japão Pra ser sincero Eu acho que esse cara Ficou ligeiro com o mar Velho Na moral Obviamente Que depois disso aí O Japão ganhou Muita fama Uma fama tremenda Porque foi um dos únicos Impérios do extremo oriente Que conseguiu resistir Ao líder mongol E os seus guerreiros Cara Olha que fita Eu não sei Até onde o jogo Vai abordar Nessa história toda Se só vai mostrar A primeira invasão As duas Não sei O que tanto eles vão colocar Como ficção A gente pode esperar de tudo Talvez nem seja Kublai Khan O vilão da trama Mas independente disso Pessoal Saber que no meio De toda essa história Você é um japonês O único samurai Do lugar Responsável Por restabelecer A ordem E honrar O seu país Velho Já dá Uma tremedeira Bárbara Diz aí É muito legal Esse jogo Na minha opinião Ele tem Tudo Pra concorrer A um game of the year Do próximo ano E eu falo isso Só pelo pouco Que eu vi Sem medo de errar Caras Vocês pararam Pra pesquisar E analisar A paisagem Desse jogo Claro que no trailer Já dá pra ver muito E você já fica bobo Mas Dá uma olhadinha Nessas imagens Cara Olha isso Tudo se move Tudo interage Inacreditável Não é? É de cair o queixo É de cair o queixo E essas são só Algumas imagens Que o próprio estúdio Demonstrou em uma apresentação Eu fico imaginando Tudo o que esse game Tem pra nos contar Tudo o que esse game Tem pra nos mostrar Como diz um amigo meu Velho Vai cegar Os olhos Não tenho dúvida Hoje Dia 10 de dezembro A gente viu Um novo E bem Pequenininho Deezer do jogo Lá no State of Play Da Playstation Que termina Bem rápido Com a mensagem Continua Sim A gente vai ter Mais Ghost of Tsushima Na TGA Né? Espero trazer Mais informações Pra vocês Talvez aí Um novo gameplay Quem sabe Né? Quem sabe No mínimo Uma janela De lançamento Né? Playstation Caramba velho Eu acho Realmente Que esse game Vai estourar E ele vai ter Aí a sua janela Aí pro final Do próximo ano Tá? Pro segundo Semestre Aí Já que no primeiro A gente vai ter The Last of Us Parte 2 Mas se chegar Antes disso Eu vou dar Pulo de alegria Aqui Porque o meu Hype Pro ano que vem Fora Assassin's Creed Né? Tá sim Com o Jin Sakai E o seu? Meu Qual o seu hype Pro ano que vem? Você também Está assim como eu Velho Tipo Doente Pra pôr a mão Nesse jogo E descer A farpa Nos mongóis Pra baixo Pra cima Em Ghost of Tsushima Se sim Comenta aqui Se não Comenta também Cara É muito importante A sua opinião Eu espero Daqui pra frente Trazer toda E qualquer notícia Do game Pra vocês Tá? E é óbvio Que quando ele sair Se eu tiver a graça De receber ele Antecipadamente Vou Claro Arrebentar nos conteúdos Se não Vamos também No dia do lançamento Não tem problema O importante É que a gente Consiga curtir Juntinhos Toda a família GamerRioGames Na mesma energia Positiva Que sempre tivemos Aqui com outros games Beleza? Galera É isso Eu espero que vocês Tenham gostado De entender um pouquinho Conhecer um pouquinho mais De Ghost of Tsushima E não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau